E aí galera, sejam muito bem-vindos ao novo projeto aqui do Media Center. Voz de Pretos é um podcast que vai falar da realidade do negro aqui na universidade. Hoje a gente vai bater um papo sobre o dia da consciência negra e eu trouxe uma comandada muito especial. Você pode se apresentar pra gente? Meu nome é Bianca, sou estudante de letras aqui da São Judas, estou no último ano. Faço parte do coletivo Enegrecer e muito obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Então, eu ando vendo muito na internet vários posts falando sobre o dia da consciência negra e na minha opinião mudou muito a forma como a gente vive esse dia. Antigamente a gente pensava no mundo de uma outra forma e isso reflete no que a gente está vivendo hoje em dia. É importante você estar bem com si mesmo, preservar a sua saúde mental, porque a militância, se você não tomar cuidado, ela te adoece. Então, é importante você cuidar de si e militar porque a gente tem que se posicionar, porque a sociedade toma merda, então a gente precisa colocar a boca no trombone mesmo. É isso aí, nesse dia dá pra pensar nas duas coisas, né? Sim. Eu acho que é um pouco do autocuidado e um pouco da militância, assim. Eu tento ver filmes, me conscientizar e ficar bem, mas eu também tento ir pra protestos, manifestações, qualquer coisa que me coloque em contato com as pessoas negras. Eu acho muito importante isso pra mim, assim. Esse dia, pra mim, é um momento de reflexão, de memória, né? O Dia da Consciência Negra é o fruto, é o fruto de uma memória coletiva, de uma luta da população negra na sociedade brasileira. Então, eu vou falar quanto brasileira. E quanto fruto, ela é uma memória coletiva de resistência dessa população a partir dos quilombos que foram se espalhando pelo Brasil afora, né? Então, eu compreendo que ela é uma luta coletiva de passado e presente. Então, ela não ocorreu, aconteceu apenas no passado, como ela continua a acontecer hoje. Por isso que ela é tão importante. E a institucionalização dessa data é uma vitória importante que representa a memória e a história da nossa população, né? Da população negra do Brasil, que por muito tempo tentou ser apagada pela sociedade branca, né? Então, eu acredito que nesse novo contexto em que nós estamos inseridos, que não há, entre aspas, mais escravidão, a gente se depara com outros tipos de desafios, né? Então, essa memória coletiva, ela representa para mim a resistência, né? Que é um instrumento de auto-organização político-social. E ele é preciso para que a gente venha a se aquilombar, né? Para que a gente entenda que a gente precisa construir novos, outros palmares, né? Que a gente precisa se unir, que a gente precisa se organizar. Então, é um momento para trazer à memória que a luta, ela existiu e que ela continua a existir, né? Então, e para que a gente continue a lutar, a gente precisa se organizar. Assim como o Zubi dos Palmares fez. Ele se organizou para lutar. Então, sozinho ele não conseguiria ter feito nada. Então, ele não fez nada sozinho. Então, quando eu lembro dessa data, além de trazer à memória quem foi Zubi dos Palmares, eu lembro muito de Dandara também, né? Da luta das mulheres. Então, assim, a nossa participação, ela é importante. Não só das mulheres negras, como das mulheres indígenas, inclusive das mulheres brancas também. A gente precisa estarmos unidos. Estarmos unidos nesse momento porque a gente vive numa sociedade em que o racismo, ele é institucional. Ele é político. Então, é importante. É uma data que faz com que eu reflita. É uma data que me faz perceber ainda mais quem eu sou e a importância que eu tenho para a sociedade. Tá ligado? Então, a consciência negra, além de ser uma data para se comemorar, ela é, acima de tudo, uma data para denunciar a configuração racista, estrutural e institucional brasileira. É isso. Sei como você falou, esse dia é muito de reconhecer a nossa história, né? Eu também tenho várias referências, mas é nesse dia que eu consigo me conectar com tudo que envolve a gente. É muito incrível, né? É, e assim, depois que eu fui entender, que eu passei a entender o porquê dessa data, o porquê da existência dessa data, eu entendi que é importante a gente se conectar à nossa ancestralidade, a gente estudar sobre os nossos antepassados, estudar o que foi a escravidão, e entender que os escravos, né, eles se configurou, né, as pessoas tentaram mostrar uma imagem que não existia, uma imagem de submissão, uma imagem de fraqueza, e não é isso, cara, não é isso. Então, essa data é importante justamente para reforçar que nós somos fortes, sim, que nós estamos à luta, sim, que nós podemos, sim. Entendeu? Então, para mim é muito importante, assim, é um momento de, sei lá, que mexe comigo, sabe? Isso que você falou prova muito a importância desse dia, e tipo, faz esses comentários de que, ah, para que precisa de um dia da consciência negra, por que não um dia da consciência humana? Isso tudo que você falou já prova o porquê da gente ter um dia da consciência negra. Sim. E, assim, em relação às conquistas do movimento negro, o que vocês esperam do futuro? A gente teve muitas conquistas, assim, a gente tem uma maior representatividade do que a gente tinha antes, isso é fato, mas a gente ainda pode fazer muita coisa e a gente está lutando, né, para ter cada vez mais conquistas, assim. Eu acredito que quando a gente está tendo muitas conquistas, mas ao mesmo tempo a gente está perdendo algumas coisas. Isso é muito doido, assim. Eu espero que nós continuemos a ocupar os espaços que, por anos, e que até hoje, continuam sendo negados, né, as pessoas, eu acho que a sociedade ainda insiste em dizer que certos espaços não são para nós. Então, eu quero que esses espaços, o espaço acadêmico, as posições mais elevadas de cargos, empresas, até da política, sejam ocupadas por pessoas negras. Eu espero que um dia a gente tenha uma presidenta negra me representando, nos representando. Meu sonho, seria meu sonho. Então, assim, eu espero que, assim, que futuramente a gente não tenha que discutir sobre isso, sabe, eu não venho aqui, por exemplo, a gente não venho a conversar, discutir e falar assim, nossa, tá ouço, né, velho, a gente continua sendo oprimido. Eu quero que os nossos diálogos sejam sobre as nossas vitórias, as nossas conquistas. Então, eu tenho esperança. Eu tenho esperança. Também tenho muitas esperanças. Eu acho que um papel muito importante que a gente está tendo na nossa luta é mostrar que a gente não é o que esperam da gente, geralmente. Então, o homem negro não é aquele cara que ele é mais forte, assim, que tem que aguentar tudo. A mulher negra também, né, não tem que aguentar tudo nas costas. A gente está lutando justamente para ir contra isso. Para mostrar que a gente pode falar sobre afeto, falar sobre qualquer coisa e não ter que ficar sempre sendo objetificado ou colocado em caixinhas, assim. É importante entender que nós temos as nossas fragilidades. Por isso a importância de se cuidar. Por isso a importância de se preservar. É importante se posicionar, é importante se militar. É essencial. É muito louco, porque é uma coisa que eu sempre converso com os meus amigos. A militância negra, eu quanto negra, eu tenho que militar, eu tenho que me posicionar o tempo todo. Não é só na faculdade, não é só no trabalho, não é só na minha casa. O tempo todo nós somos obrigados, a gente é meio que, sabe, obrigados mesmo a se posicionar sobre. A gente está militando o tempo todo e isso cansa, velho. É uma atitude, é uma ação que cansa a gente, sabe? Por isso que é importante a gente entender que, não, nós não somos fortes, nós não somos autossuficientes. A gente tem que criar as nossas redes de apoio. A gente precisa estar unidos aos nossos, sabe? A gente precisa ter com quem contar, porque sozinho, de verdade, eu não acredito que a gente possa fazer alguma coisa. Eu não acho que a luta é só individual, ela é coletiva também. Então, para mim é de extrema importância o autocuidado, o se preservar, o se, sabe, às vezes até, assim, ter aqueles momentos em que você some e que você fica ali só com você e você mesma, sabe? Assistir um filme bobo que só fala merda, ouvir músicas que, sei lá, que só fale de amor, talvez, sabe? Então, assim, a gente precisa ter esses momentos, se preservar, se respeitar, se amar. Esse é o primeiro passo da militância, sabe? É entender quem é você, é se olhar no espelho e gostar do que vê. Então, velho, se você não começar por aí, o que vai acontecer? Você vai ficar doente, velho. E não é isso que a gente quer. E você adoece o outro também, porque quando você está doente, você também não consegue ajudar o outro. A gente que é mais jovem, eu acredito que a gente sabe se relacionar com esse movimento de uma outra forma. A minha família, por exemplo, vê esse dia e esse movimento em si de uma outra forma. Eu só tenho duas pessoas negras na minha família, que é o meu pai e a minha avó, por exemplo. E as nossas visões de vida, assim, é muito diferente. Esse reconhecimento da nossa própria história e desse dia, você teve na sua família? Ou você procurou isso na mídia e passou a ter esse conhecimento com o amadurecimento que você teve? Bom, primeiramente, eu sempre soube que eu era negra. Eu só não aceitava o fato. Sempre soube disso, até porque a minha família é toda negra. Parte dela são negros com a pele mais clara, outros com a pele mais retinta, mas são negros. Por mais que eles não assumam isso. Então, parte do que eu sei hoje, eu tive, grande parte do que eu sei hoje, na verdade, eu tive que ir atrás. Eu fui entender quem eu era muito tempo depois. Eu fui entender que era preciso eu ter voz e não me calar e permitir não me silenciar muito tempo depois. Apesar da minha mãe, por muito tempo, assim, sempre, na verdade, ter dito, assim, não abaixa a cabeça, faça tudo da melhor forma possível, estude. Então, assim, minha mãe sempre exigiu bastante de mim. E isso colaborou para que eu me tornasse uma pessoa forte, para que eu não desistisse daquilo que eu queria. No entanto, eu tinha a minha autoimagem física, assim mesmo, era muito contorcida. Eu não me achava uma pessoa bonita. Eu não me achava atraente. Eu não me achava boa o suficiente. Eu sempre me comparava. E, às vezes, isso acontece, né? Existem resquícios. Então, são coisas, assim, que a gente vai superando com o tempo. Agora, quanto à história da negritude, do negro, eu fui aprendendo com leituras mesmo. Eu fui atrás das informações. Deu um start, assim. Eu fui, não, quero entender a minha história. Eu quero entender por que eu sou assim, por que eu tenho esses traços. e, então, parte do, grande parte do que eu sei hoje, do que eu sou, é fruto daquilo que eu, do que eu estudei, do que eu fui atrás mesmo, e das coisas que eu ouvi, das pessoas que se aproximaram de mim. Então, basicamente, é isso. E, assim, eu tento passar para a minha família. Eu tento fazer eles entenderem que, assim, nós somos negros e não tem problema, não tem problema nenhum nisso. O problema está na sociedade. É maravilhosa. Eu me relaciono de forma um pouco diferente com a minha família. Mas, de uma forma ou de outra, eu vou tentando explicar para ele algumas coisas, assim. O meu pai não me passou muito isso, a minha avó também não. Mas, como a gente é negro, parece que... Não parece. Tudo é relacionado à nossa cor, assim. Então, quando meu pai me falava para ter cuidado, não era a mesma forma que ele falaria com uma pessoa branca. Comigo ele falava, presta atenção para não ficar colocando a mão no bolso toda hora. Toma cuidado quando você for sair de noite. Até a minha avó mesmo, ela pensava na questão do cabelo como uma forma de proteção. Ela não deixa o cabelo muito grande porque eu não sei o que as pessoas podem pensar. Eu acredito muito nisso, assim. Tudo que eles passam para a gente, por mais que eu não seja explicando a nossa história, explicando a importância desse dia, querendo ou não, também é de uma forma ou de outra sobre isso, né? Quais personalidades negras, históricas, que você gostaria de lembrar aqui? Bom, eu poderia mencionar Angela Davis, que é maravilhosa. Mas eu vou pegar como personalidade que me inspira muito a Carolina Maria de Jesus, que foi uma poeta, primeiramente escritora, poeta, compositora, inclusive cantora. Ela, além de tudo isso que ela foi e que, para mim, continua sendo, ela era uma mulher periférica que vivia na extrema pobreza, mãe solteira, negra, nordestina. E eu me emociono em falar dela porque, depois que eu li o livro dela, que é o quarto de despejo, eu fui entender que não existem limites quando você entende que é preciso você usar a sua voz para falar aquilo que você entende, aquilo que você sabe, o que é a vida. Então, ela foi uma mulher que, através de um diário, através daquilo que ela escrevia, ela denunciava, né? Ela denunciou o Estado, ela denunciou o descaso, ela denunciou a negligência de toda uma sociedade, né? Porque ela foi moradora de uma das primeiras favelas daqui de São Paulo, que é a favela do Canidé, se eu não me engano. E, antes dela ir para essa favela, ela era moradora de rua, daqui do centro de São Paulo. Então, foi num período em que estava acontecendo, se instalando um projeto de higienização. O que é higienização? É tirar pessoas que são consideradas nada, né? Da vista da sociedade e colocar as margens. Então, foi isso que aconteceu. Essa mulher com seus filhos foram colocadas nas margens. Foram excluídas da sociedade, foram excluídas daquilo que elas tinham direito. E, mesmo assim, ela não desistiu. Ela era catadora de papelão, então ela ia, saía lá da favela dela, lá da casa dela, e viajava toda a cidade, viajava, né? Andava por toda a cidade catando papelão. E, quando ela encontrava um caderninho, um livro, ali era a oportunidade que ela tinha para poder ler, para poder expressar aquilo que ela via. Então, ali, em palavras, ela dizia, ela punha ali naquele papel tudo aquilo que ela via, né? Todo o descaso, tudo aquilo que ela vivia, não só na favela, como também nas ruas da cidade. Então, ela falava bastante sobre esse contraste que existe até hoje, né? Que é as favelas e o centro urbano, né? Que são os bairros nobres. E o cheiro que tinha, né? O cheiro que tem na favela e o cheiro que a cidade tem, por exemplo. Enfim, ela é inspiradora. Para mim, ela é inspiradora. Porque ela me fez entender que a gente tem que continuar, assim, lutando. Que a gente não pode desistir. E que, se você quer aprender alguma coisa, você pode correr atrás. Você não tem que desistir. Você tem que lutar por aquilo que você quer. E ela não desistiu. Na toa que ela conseguiu publicar o livro dela em vida. Ela não saiu da miséria. Infelizmente, ela não conseguiu sair da miséria. Porque tem coisas que estão além das nossas forças. Por isso que eu disse que é importante a gente se organizar, se unir. Mas fica aí a dica. Carolina Maria de Jesus, minha inspiração. Maravilhosa. É isso. Como dizia Nelson Mandela, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele. Ou por sua origem, ou por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que ao seu oposto. A bondade humana é uma chama que pode ser oculta, jamais extinta. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu gostaria de dedicar esse programa ao Leandro Caprone. Ele foi uma referência muito grande que eu tive aqui dentro da universidade. E a gente teve um contato muito próximo. Mas eu nunca consegui apresentar um trabalho para ele que fosse muito legal e que eu me orgulhasse de ter feito. Eu acho que esse pode ser um trabalho que eu me orgulho muito. E eu gostaria de dedicar isso a ele. É isso. Não se esqueçam de ir nas nossas redes sociais. Arroba São Dias Mídias Center. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Estrela. Transcrição e Legendas Pedro Negri